E tem seis processos, art. 8.551.60, de 2012, de 82. Requerimento administrativo interposto pela Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins, a CELTINS e as Centrais Elétricas de Mato Grosenses, S.A., CEMAT, com vistas à aplicação dos recursos de compensação por transgressão dos indicadores de qualidade suspensos pela resolução normativa 524, de 2012. Diretor relator, doutor Reive Barros. Em 29 de outubro de 2012, a medida provisória 577, posteriormente convertida na Lei 12.767, dispôs sobre a extinção das concessões de serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do serviço e sobre a intervenção para adequação do serviço público de energia elétrica. Em 31 de agosto de 2012, a ANEL, através das resoluções 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653 e 3654, decretou a intervenção administrativa nas concessionárias Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins, Empresa Energética do Mato Grosso do Sul, Centrais Elétricas Mato Grossense, Companhia Força e Luz do Oeste, Caioá Distribuidora de Energia, Empresa Elétrica Bragantina, EBE, Empresa Distribuição da Energia do Vale do Paranapanema, EDVP e a Companhia Nacional de Energia Elétrica. Em 18 de dezembro de 2012, foi estabelecido por meio da Resolução 524 de 2012 o regime excepcional de sanções regulatórias para as oito concessões de serviço público de distribuição de energia elétrica controladas pelo Grupo Rede Energia sob Intervenção Administrativa. Em 17 de dezembro de 2013, foram aprovados por meio da Resolução 4463 de 2013 os planos de recuperação apresentados pelo Grupo Rede, detalhados e atualizados pelo Grupo Energiza, para recuperação e correção das falhas e transgressões que motivaram a intervenção nas concessionárias supracitadas. Em 11 de fevereiro de 2014, através da Resolução 63, alterou a redação da Resolução 524, suspendendo o pagamento das compensações por transgressão dos indicadores de continuidade de DIC, FIC, DIMIC e DICRE, e de nível de tensão e regime permanente DRP e DRC para a CELTINS e CEMAT. Em 23 de setembro de 2014, a CELTINS e a CEMAT, através das cartas 181 e 182, solicitaram a confirmação acerca do entendimento de que os recursos de compensação por transgressão dos indicadores de qualidade de que trata a Resolução 63, devem ser revertidos em investimentos com vista à melhoria da qualidade do serviço prestado. Em janeiro de 2015, a SRD, através do ofício 001 e 002, solicitou esclarecimentos acerca dos valores de compensação na vigência da Resolução 524, o que foi respondido pela CELTINS e CEMAT, por meio das cartas 01-2015 e 313 e 09, respectivamente, e em 23 de janeiro de 2015, a SRD, através da nota técnica 002, concluiu pela necessidade de alteração da Resolução 63. Em fevereiro de 2015, o processo febre distribuído, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de alteração da Resolução Normativa 524, de 2012, especialmente no seu artigo 2º A. Aqui é um ajuste de interpretação em relação ao montante da compensação durante o período da vigência da intervenção. A matéria afeta a discricionalidade da diretoria do artigo 3º, inciso 19, e está em consonância com a Lei nº 2767, de 2012. O procurador examinou a minuta da norma a ser submetida à audiência pública e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Diante da declaração de intervenção das concessionárias, Companhia Energia Elétrica do Estado de Tocantins, Empresa Energética de Mato Grosso do Sul, Centrais Elétricas Mato Grossense, Companhia de Forças e Luz do Oeste, Carvalho Distribuição de Energia S.A., Empresa Elétrica Bragantina, Empresa Distribuição de Energia do Vale Paranapanema, Companhia Nacional de Energia Elétrica, ANEA emitiu a Resolução 524, a qual estabeleceu o regime excepcional de sanções regulatórias aplicadas à distribuidora sob intervenção. O regime excepcional de sanções regulatórias consiste no estabelecimento de caráter exclusivamente orientativo e ou barra determinativo, sem a imposição de penalidades das ações fiscalizadoras cujos termos de notificação sejam emitidos durante o período de intervenção. Esse regime foi aplicado à distribuidora listada no parágrafo anterior. Em 11 de fevereiro de 2014, foi emitida a Resolução 63, que alterou a 524, acrescentando a previsão de suspender os pagamentos devidos pelas Celtins e Semate das compensações por transgressão de indicadores de qualidade DIC, FIC, DIMIC, DIC, DRP e DRC. As Celtins e Semate apresentaram pedido de esclarecimento acerca da forma de contabilização de recursos de compensação por transgressão dos indicadores de qualidade, suspensos nos termos da 63, A dúvida decorre do disposto do parágrafo único do artigo 2A transcrito a seguir. No artigo 2A, os valores relativos aos pagamentos suspensos na forma de parágrafo único do artigo 1º deverão ser corrigidos mensalmente pela avaliação do IGPM da Fundação Getúlio Vargas. No seu parágrafo único, estabelece, após o fim da intervenção, deverá ser observado o regime autorizado pelo artigo 6º da Resolução 4.463 de 17 de dezembro de 2013. Observa-se que, no artigo 6º mencionado, o parágrafo único do artigo transcrito relativo ao regime de aplicação de recursos e composição suspensos dispõe que, no artigo 6º, autorizar a Semate e Celtins, após a transferência do controle societário, a destinar os recursos das compensações por realização dos limites de qualidades referente à continuidade do serviço que trata o item 5.11 da secção 8.2 do módulo 8 do PRODIST até a sua próxima revisão tarifária para a realização de investimento na área de concessão. Os valores de compensação deverão continuar sendo calculados pela distribuidora conforme o regulamentado do módulo 8 do PRODIST para fim de acompanhamento e fiscalização pela ANEL. No parágrafo 2º, a partir de 2014, caso os valores calculados das compensações referentes ao ano civil anterior sejam superiores aos valores das compensações calculados para o ano de curso, essa diferença será considerada como investimento remunerável pela distribuidora no montante de sua revisão tarifária, sendo o valor remunerciente contabilizado na conta de obrigações vinculadas ao serviço público da energia elétrica e obrigações especiais. Ou seja, esse parágrafo procura estimular que haja uma redução na quantidade de valores a ser ressarciados ao consumidor. No parágrafo 3º, a partir de 2014, caso os valores calculados das compensações referentes ao ano civil anterior sejam inferior aos valores de compensações calculados pelo parágrafo em curso, esses valores somados ao dobro da diferença, aí tem uma penalização, deverão ser investidos na concessão e contabilizados na conta de obrigações vinculadas ao serviço público. Então, nós percebemos que após o período de intervenção, o parágrafo anterior da resolução estaria muito bem endereçado. Portanto, há um vazio aí no período específico da intervenção. Por isso é que há necessidade de fazer esse esclarecimento e essa correção. De acordo com os artigos transcritos anteriormente, os valores de compensação devidos que não foram pagos pelos CELTINS e CEMAT aos consumidores no período dentro da publicação da resolução 524, em 12 de 2012, e o fim da intervenção administrativa, 14 de abril de 2014, devem ser atualizados pelo IGPM, revertidos em investimentos na área de concessão, que é o regime de aplicação do que trata o artigo 6º já referenciado. Entretanto, o artigo 6º indica a destinação dos recursos de compensação devidos após a transferência do controle acionado da atribuidora, e não qual deve ser a forma de contabilização dos valores suspensos durante o período de intervenção. Esse é o que trata aí esse esclarecimento. Referido ao artigo, dispõe sobre o mecanismo de incentivo à melhoria da qualidade, que define duas formas para a contabilização de investimento remunerado e obrigações especiais, a depender da evolução dos montantes de compensação por transgressão dos indicadores de continuidade no decorrer do regime excepcional de sanções regulatórias. Observa-se que tal mecanismo é válido a partir de 2014, para o ano civil, e dessa forma ficaria pendente a indicação de como contabilizar o recurso suspenso durante o período de intervenção, ou seja, no período de agosto de 2012 a abril de 2014. Com vistas a deixar claro o entendimento quanto à aplicação dos recursos, a SRD propôs que o parágrafo único do artigo 2A, ao invés de fazer referência ao regime de que trata o artigo 6º, passe a apresentar explicitamente um comando para que os valores de compensação devidos pela distribuidora sejam destinados para a realização de investimentos na adconcessão. É importante que seja definido como os referidos recursos devem ser contabilizados, uma vez que a contabilização, na forma estabelecida no mecanismo de incentivo criado na condição pós-intervenção, através da resolução 4463, não se aplica a esse caso. Isso porque o mecanismo de incentivo está compreendido entre o período final da intervenção e a realização tarifária seguinte atribuidora. Já a suspensão de recursos advindos da compensação realizada no período da intervenção deve ser exclusivamente contabilizada na rubrica obrigações vinculadas ao serviço público de energia, ou seja, nas obrigações especiais. Isso porque a aplicação do recurso deve compensar uma penalidade devida pela distribuidora e não um investimento ordinário efetuado pelo concessionário. Trata-se, portanto, de uma transgressão que foi postergada, mas não perdoada. Cabe a essa outraída que a Seltins e a Semato comunicaram através das cartas 01-2015-313 que durante a intervenção uma parte dos valores de compensação por transgressão dos indicadores de continuidade suspensos pela 542 foram pagos aos seus consumidores. Outra informação apurada junto à distribuidora foi que todos os valores de compensação suspensos referentes aos indicadores de conformidade de tensão foram devidamente pagos aos consumidores. E nesse sentido, a SRD apresentou no anexo 1 da nota técnica 002-2015 os valores remanescentes de compensações relativas aos indicadores de continuidade. Anto exposto com o intuito de esclarecer o texto da Resolução 524, a superintendência propôs com o que eu concordo a seguinte alteração do parágrafo único do artigo 2A. Os valores não pagos aos consumidores até o término da intervenção administrativa relativas às compensações de que trata o parágrafo único do artigo 1º deverão ser corrigidos mensalmente pela avaliação do GPM da Fundação Getúlio Vargas incluído na Resolução 63. E o parágrafo único após o fim da intervenção tais valores deverão ser destinados para a realização de investimentos na área de concessão sendo contabilizado na conta obrigações vinculadas ao Serviço Público de Energia Elétrica ou seja, obrigações especiais. Portanto, diante dos postos do que consta no processo 48.500.005160 barra 2012 dígito 82 voto por submeter a proposta de alteração da Resolução 542 de 2012 conforme em minuto em anexa a audiência pública documental no período 19 de março de 2015 a 17 de abril de 2015 que esclarece a destinação devido de recursos de compensação suspensos durante o regime de sanções regulatórias estabelecido pela referida a resolução é o voto. Em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretora decidiu por submeter a proposta de alteração da Resolução 542 de 2012 conforme minuto em anexo a audiência pública documental no período 19 do 3 a 17 do 4 de 2015 que esclarece a destinação devida dos recursos de compensação suspensos durante o regime de sanções regulatórias estabelecido pela referida resolução próximo item do 3 do 3 do 3 do 3 do 3